Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity do Bradesco, mas não é esse daqui não, é o Agora, Visa Infinity da corretora do Bradesco. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu não sei se você já viu algum vídeo no nosso canal, nos nossos blogs, que nós postamos referente aos cartões de crédito e o Bradesco Agora é um cartão Visa Infinity muito pouco falado na internet. Não sei se você já percebeu, ninguém fala desse cartão Agora do Bradesco, esse que nós estamos mostrando aqui. Esse cartão mais verdeado, com a marca Agora, Contacles, o cartão é emitido pelo Bradesco e é da corretora do Bradesco também. Vamos conhecer um pouquinho desse cartão para que você saiba que cartão é esse que eu estou me referindo. Antes que você me pergunte o que é Agora, Agora é uma corretora do Bradesco. Ela ficou muito tempo parada, não era divulgada de jeito algum pelo Bradesco. Depois dessa fomentação de corretoras no país, a Ágora veio crescendo junto ao Bradesco. Mesmo assim, aqui no canal eu não vejo absolutamente ninguém falar de Ágora. E também nos nossos grupos eu não vejo ninguém comentar que tem investimentos com a Ágora. Eu não vejo aqui no canal ninguém me perguntar sobre a Ágora. Eu recebo várias mensagens, várias perguntas, mas da Ágora em si eu não vejo ninguém. Na verdade eu nunca tive nenhum comentário referente à Ágora investimentos. Agora, sobre Ágora cartão de crédito, sim, a galera vai pedindo aí, eles abrem conta e já solicita o cartão. Alguns podem ser aprovados ou não, dependendo do seu relacionamento com a Ágora. Esse cartão é um cartão Visa Infinity, ele tem a tecnologia Contacles por aproximação, junto às carteiras principais do Bradesco digitais. Além disso, a Ágora tem uma anuidade de 1.188 em 12 parcelas de R$99. Essa anuidade pode ser isenta através de gastos ou investimentos. Além disso, o cartão Bradesco Visa Infinity Ágora, ele tem aí um ano de isenção na contratação do cartão. Vamos conhecer então essas vantagens de ter um cartão Ágora do Bradesco? Veja, vantagens do cartão de crédito Ágora do Bradesco. O cartão tem a tecnologia Contacles por aproximação e as principais carteiras digitais. O cartão te dá 1% de cashback em todas as suas compras e é devolvido na sua conta corrente. Ou, se preferir, é acreditado em um fundo conservador com liquidez diária. O cartão tem zero anuidade no primeiro ano e nos demais anos, se você investir R$50 mil na Ágora corretora, ele isenta a anuidade enquanto o investimento se manter com a Ágora. Mas, se você tiver um gasto mensal de R$7 mil ou mais, você isenta a anuidade do cartão também. 50% de desconto na corretagem, desconto na taxa de corretagem para investir no mercado de ações pelo aplicativo ou pelo site da Ágora. Vantagens do desenfim de seguros de assistência para você usar de casa ou em viagem, acesso à sala VIP em aeroportos e muito mais. Benefícios do Bradesco Cartões, desconto em lojas, restaurantes e muito mais. Também tem outros benefícios junto ao Bradesco e à Ágora, né? Você não controla a segurança, comodidade, gerenciar seu cartão Ágora pelo aplicativo Bradesco Cartões. O cartão te dá quatro acessos gratuitos às salas VIPs através do Dragon Pass Visa Airport Companion. No site da Ágora, ele mostra que a condição dos quatro acessos é até 31 de dezembro de 2023 e pode ser alterado sem aviso prévio. O cartão te dá 50% de desconto na rede de cinemas Cinemark, podendo usar também na sala Prime, é Cinemark. 50% de desconto no ingresso, na pipoca e na bebida. 50% de desconto em ingressos exclusivos aí no Teatro Bradesco. O spread do cartão é 5,3 e o IOF é 5,88, total de 10,68 para compras internacionais. O cartão pode ser cadastrado nas principais carteiras digitais, como eu falei para vocês. Samsung Wallet Pay, Google Pay e Apple Pay. O cartão tem vários benefícios, como Visa Airport Companion, acesso à sala VIP Dragon Pass, quatro acessos por ano. Visa Infinity Lounge, será descontado desses quatro acessos. Visa Infinity Fast Pass, Visa Concierge, seguro de emergência médica internacional. Visa Médico Online, Visa Luxury Hotel Collection, cobertura de atraso de bagagem, cobertura de perda ou roubo de bagagem, seguro para veículo de locadora, cobertura de atraso em embarque, cobertura de cancelamento de viagem, cobertura de perda de conexão aérea, substituição emergencial do cartão, serviço de saque emergencial de free. E tem também proteção de compra, garantia estendida, vai de Visa, Amazon, Shop Gear e Visa Click to Pay. Bem gente, esse cartão, qual a diferença dele com o Visa Infinity do Bradesco normal? A diferença é que o cartão Bradesco Visa Infinity pontua dois pontos a cada dólar gasto e os pontos são transferidos para a Livelo. Já o Agora, ele te dá 1% de cashback nas suas compras do dia a dia. O Visa Infinity Bradesco também te dá quatro acessos ao Dragon Pass, ou seja, tanto o Agora quanto o Visa Infinity, eles te dão quatro acessos ao Dragon Pass. No entanto, no site da Agora, ele diz que o benefício pode ser alterado a qualquer momento e é até 31 de dezembro esse benefício de sala VIP. Olha gente, nós achávamos que o Agora, ele viria para enfrentar a XP, para enfrentar esses outros cartões. Uma, porque a XP não cobra anuidade tanto no cartão com dois acessos ao Dragon Pass, que é o XP One, e também o XP normal que dá quatro acessos ao Dragon Pass a partir de 50 mil de investimentos. E aí a gente se pergunta, né, a XP colocando 50 mil reais, já é possível solicitar um cartão com quatro acessos no Dragon Pass. Com 5 mil reais, é possível solicitar um cartão com dois acessos no Dragon Pass. Ambos os cartões não têm anuidade, né, e também o XP com 50 mil, ele te dá 1% de cashback nas suas compras. O XP One, você precisa gastar acima de 3 mil reais para pontuar. No entanto, o Agora, ele já vem com essa anuidade altíssima, mais que mil reais, maior que mil reais. No primeiro ano, tudo bem que não tenha anuidade, mas no segundo ano, se o cara não gastar 7 mil reais ou investir 50 mil, ele vai pagar anuidade. Então a gente se pergunta assim, será que se o cliente da XP tirar os 50 mil, ele teria os mesmos benefícios? Eu respondo que sim, porque quando eu adquiri o cartão da XP, eu não tinha 50 mil reais. Então eu coloquei um valor simbólico no cartão, na conta, a XP me deu o cartão, né, com acesso a quatro, acesso, não existia cartão no XP One na época. E eu tenho 300 reais com a XP e o meu cartão continua com um limite dinâmico e com quatro acessos no Dragon Pass, só para que você saiba. E aí, ou seja, eu tenho 300 reais na XP e tem um cartão que praticamente me dá seis adicionais grátis com cada adicional com quatro acessos no Dragon Pass e mais titular, né. Se a XP, que é uma corretora, consegue fazer isso, como que a Ágora, que é do grande banco Bradesco, não consegue manter isso, né. A gente se pergunta por que que é diferente, muito diferente e gritante essas condições que o grande banco tem de uma corretora, de um banco digital. E a gente vê que a Ágora, ela não tem também um apelo legal para o cliente investidor ter esse cartão. Eu tenho certeza que o cliente da Ágora, ele vai querer buscar, por exemplo, uma Eterno do Bradesco. Um cliente com dois, três, quatro, cinco milhões no Bradesco, eu duvido que ele quer um cartão como a Ágora. Ele vai querer um cartão como o The One. Ele vai querer um cartão como, por exemplo, o A Eterno do Bradesco, que é ilimitado ao Long Key, que é ilimitado ao Dragon Pass. Ou seja, um cara que tem grandes investimentos, com certeza ele vai buscar um cartão que seja melhor, que é o caso, o A Eterno. Agora, o cliente que tem lá 50 mil, 100 mil reais, logicamente que ele pode até buscar o cartão Ágora para poder ter aí esse benefício. E se ele gastar 7 mil reais por mês, ou se ele manter 50, 100 mil ou mais, ele está isento da anuidade do cartão. É um grande banco, tem várias possibilidades de usar as carteiras digitais através do cartão Visa Infinite da Ágora. No entanto, a gente acha que deveria ter alguns benefícios melhores. A corretora Ágora deveria ter, junto ao Bradesco, um cartão que fosse remetido à própria corretora. Então, esse cartão Ágora, lógico, aqui estou mostrando Visa Infinite, mas eu estou me referindo à Ágora em Visa Infinite. Um cartão com mais benefícios. Por ser Bradesco, eles têm essas condições de trazer um benefício melhor para esse cartão. E aí sim, eu tenho certeza que esse cartão vai entrar na boca do povo, dos investidores, para buscar esse cartão da Ágora. Hoje, simplesmente, eu falo para vocês, eu não recebo há muito tempo um comentário sobre esse cartão da Ágora. Para mim, por e-mail, por exemplo, eu não me lembro de ter respondido um e-mail sequer. Agora, nos nossos canais digitais, YouTube, TikTok, pode até acontecer de algum membro comentar alguma coisa lá. Eu quero deixar claro para vocês que eu conheço apenas três membros do canal que solicitou o Ágora e eu não me lembro se eles foram aprovados. Mas eu me lembro de três membros ter pedido esse cartão da Ágora à corretora do Bradesco. E também não tenho retorno se eles foram aprovados ao cartão. Mas, de antemão, quero que vocês saibam que existe esse cartão da Ágora. Caso vocês queiram solicitar, precisa abrir uma conta na corretora e aí depois sim solicitar o cartão. Não pode ter restrição no nome, tem que estar com o nome bonitinho aí para poder solicitar. Mas você já pode solicitar após a abertura da conta junto à sua corretora Ágora do Bradesco. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Daniel Medeiros, um grande abraço. Diego Manuel, um grande abraço. André Thiago, um grande abraço. Adriana de Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.